Olá, galera! Estamos aqui para mais um Segundinha de Primeira. Aqui a Fernanda não manda. Quem manda é o fã. Hoje nós temos uma competição muito especial que já mudou seu nome, mas que você participou da primeira, da segunda, da terceira. É o Grand Prix. Muito trabalho. Exercícios à exaustão, para combustão de energia e ganho de resistência. Aprendizados de uma larga experiência com o know-how das melhores escolas do vôlei. Do tradicional Japão, tecnologia de primeiro mundo. A começar pelo carrinho de bolas, num design moderno e funcional. Esta espécie de cesta é o ponto de referência para as levantadoras Fernanda Venturini e Fofão, que utilizam bolas 120 gramas mais pesadas do que as de competição. Acertar a cesta equivale à levantada perfeita. Para as atacantes, mais exercícios. Recepção, defesa, trabalho dificultado por causa deste praticado e do reforço providencial de seis auxiliares extras para o técnico Bernardinho, um treinador que gosta de trabalhar em equipe e que ainda recorre a outra escola, além da asiática. Além da tecnologia japonesa, o técnico Bernardinho utiliza os métodos cubanos. Afinal, com mais de dois anos que ele está à frente da seleção brasileira, ele viu que o grande problema, o grande obstáculo da seleção é Cuba, que o Brasil venceu apenas duas vezes nesse período. Que hoje tem o nome de VNL, né? Que é a Liga das Nações agora, ela tem um nome para os dois. Antigamente era Grand Prix e Liga Mundial. Isso. Você competiu a primeira, que foi em 93. Mas aqui teve um sabor super especial e que marcou que é de 94. Verdade. Vocês sempre jogavam em Xangai, parece que eram praticamente obrigados, passavam dias fora de casa. Xangai. Xangai, Macau, Hong Kong. Exatamente. Tudo era na China, muita coisa era na China e Japão naquela época. Na noite, Santos é independente com Silvio Luiz, Tostão e Eli Coimbra. Virá fácil, virá de graça. A Rússia levantou para retardar o contra-ataque do Brasil, vejamos o ataque de fundo. Que saúde, hein? Virá de graça outra vez. A bola de segunda da Fernanda Venturini, de esquerda. Japão, eu já sei que é a sua paixão, que você gosta de tudo que acontece lá. O que muda de uma cultura para a outra? Eu acho que você passou mais de 10 anos da sua vida lá, se for contar. O tempo que você começava no avião, dormia, acordava. Eu era capitã. E aí a gente ia, na China era assim, no Grand Prix. Chegamos lá, vai treinar, nananá. Aí a noite, tem um dia tal, um dia antes da competição ou dois, não lembro. Tinha um jantar com só os capitãs e os técnicos. Capitãs e técnicos. Aí na China tem aquele negocinho que gira, assim, né? Que tem... Que bota a comida. Comida vai girando. Comida, que a gente vai no chinês, tem isso. E aí chegava lá, você olhava, eu olhava aquilo. O Bernardo do meu lado falava, nossa, não vou comer nem morta isso. Não vou comer nem morta. Deve ser muito engraçado, Pinho, porque você olha e a gente já entende a cara do que você está falando. Eu imagino você lá olhando... Mas era assim, imagina, em 94 isso, imagina isso. A China era fechada, né? Era aquele comunismo, aquela coisa. Depois, não sei de quantos anos, tem que ver isso. O primeiro McDonald's na China que a gente... Uau! Depois se informa, bota no Google para ver o primeiro McDonald's da China. Então a China era isso, era assim, aquela coisa triste, aquele país triste, porque tudo meio cinza, meio coisa, né? Era aqueles hotéis antigos, grandões e tal. Mas eu lembro muito dos jantares de capitãs, que era triste, porque passava o negócio, passava, 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 passava. Não comia nada, comia uma coisa ou outra. Aí eu falei assim, não, 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 serve, servia para você. Mas não comia mesmo, assim, era muito louco. Daí passava um arrozinho e você pegava e comia. Desesperadamente, né, Pippo? Uma coisinha menos, assim, né? Com cara de bicho, que tinha escorpião, tinha... A gente comia barata, escorpião, morcego. Então passava, aí ele passava, o escorpiãozinho fritinho, assim, assim. Tipo, aqui passa um bicho, aqui passa um animal que a gente olha e fala assim, é da natureza, né? Lá não, fala assim, vem aqui que hoje você vai parte do cardápio. Exatamente. E, assim, o que eu acho, eu comento com as pessoas, porque, apesar de ser Ásia, são três escolas que todo mundo fala assim, ah, são iguais. Eu falo assim, gente, não são iguais. A China consegue alinhar a altura com jogadas, são altas e são fortes. Hoje em dia, então... Ana Paula Rodriguez, no final de uma boa rally, apenas com um tempo de metade, um espaço para a esquerda. E 4x3. São gigantes, né? Antes eram altas, hoje é gigante. Gigante demais, assim. Hoje jogadoras de 18 anos, tinha azul, aí eu falei, agora vai acabar. Aí vem uma mais alta e a menina joga nas duas posições. Aí eu falei, meu Deus. A China é isso daí. Eles têm material humano forte, têm mentalidade, porque tem, lógico, uma escola a seguir. Acho que a criança, depois de tanto e tanto, tem que optar. Você vai jogar beisebol, vai jogar, enfim, o que for basquete, vôlei, natação. Algum esporte você é obrigado a fazer, né? E parece que lá você, tipo assim, eu sou técnico. Ah, eu acho que você tem jeito para o futebol. Vai para o futebol. Ah, você tem jeito, eu acho que vai para o vôlei. Uma coisa meio assim, sabe? Porque é muita gente, né? Uma loucura. Mas é um fenômeno. E tem uma curiosidade, que lá as jogadoras, elas começam muito cedo. Eu pesquisei muito sobre isso. Elas começam muito cedo e não sei se você já reparou. Elas param muito cedo. A Lamping foi uma que, assim, ela parou cedo, ela voltou, porque queriam que ela voltasse para jogar o Mundial 90. Inclusive tem uma jogada que todo mundo fala que é inesquecível, que a Fernanda dá um lobby de manchete nela no Goodwill Games. Ela cai, ela quase bate com a cabeça. Uma partidaça ao Brasil no segundo set, abrindo três pontos de vantagem em cima da China. O que não é brincadeira, hein? Não é fácil. Bandeirantes, o canal do esporte. Rainha Systems. Rainha, pratica esta marca. E na sequência você viu ali, está revendo agora, na colocadinha da Fernanda. Lá no fundo ela percebeu o espaço, o oitavo ponto brasileiro. Oito para o Brasil, quatro para a China e o... E tirando ela, assim, que ela voltou, que ela já tinha parado, As jogadoras param muito novas, porque elas têm que casar. Então, assim, 28, 29, você vê a Feng. A Feng com 30, 32, parou. Parou com 32. Como é que é aquela que chama, que é a assistente da Lampinha? Lai. Lai. É clássica, né? A mulher não dava uma porrada, mas eram as bolas que ela soltava, que você se corria no chão para jogar, né? Marcia Cunha recebe. Marcia Cunha vem no bloco. Dê-lhes o set. É Lai ou o gol. Dê-lhes o set. Ola, o capitão está tendo um ótimo jogo, né? E a China vai tomar o segundo set, 15, 10. É isso que eles perguntam. Então, assim, tinha a Lai da China que irritava porque ela vinha com essas bolas. Agora, o que era jogar contra Motoko Bayashi? Porque ela fazia umas jogadas, assim, Impressionante. Era legal jogar. Começa aquela desmico, desmico, between. Só que era plástico, né? Porque a levantadora é sensacional. É a técnica na cada. É, na cada. É aquela que fazia aquela jogadas impressionante. Impressionante. Então, é deles isso, né? É uma... Da escola chinesa, né? Eu lembro o comecinho que a Lampin jogava, né? O comecinho. Era novinha, tal. Era bonito de ver. E é um país, assim, que estimula muito o esporte, né? Isso eles têm que bater palmas para a China porque também está aparecendo. Você vai na Olimpíada, você vê chinês na natação, chinês no futebol, chinês no rolê, na ginástica, nananã. Ping pong, não sei o que. São craques, judô. Exatamente. Então, a China está dominando economicamente e daqui a pouco está dominando no esporte também. Com certeza. E eu reparei uma coisa do Japão que eu depois falei assim, vou perguntar até para a Fernanda. A levantadora, quando começa a levantar, tem que pegar esse sincronismo da bola com o meio, que eu digo que sempre é mais difícil porque é uma bola que tem que ter um tempo preciso. E vendo os jogos do Japão, eu via que quando passa o quebrar, quem botava a bola de tempo que a levantadora defendeu era a Motoko. E ela botava e ela acertava todas as bolas. É. Lá todo mundo sabe levantar, atacar. Todo mundo levanta, ataca, defende. Lá se aprende, né? Muito legal isso. Se aprende a fazer todos os fundamentos, né? Sim. E isso é muito divertido. Vocês foram para uma competição que vocês sabiam que Cuba era o bicho um papão. Dois anos sem perder, que elas não perdiam desde 92 Barcelona. Ninguém conseguiu parar as cubanas. E como lá o jogo sempre passava de madrugada, os jogos passavam e os jogos passavam os melhores momentos. Vocês jogaram contra a Rússia, que a Irina tinha ido embora já há muito tempo. E o Carpal trouxe uma tal de Lichtenstein. Falta, hein? Vamos buscá-lo. Está voltando aí a Maria Lichtenstein. Como é que fala esse nome mesmo, professor Paulo Russo? É isso mesmo, né? É, seria Lichtenstein. Isso. Tem um R no meio, né? Está aí a Maria. O nome da mulher é grande. É, o nome é. Gritou com a menina, ela chorou. Era uma confusão. É, não era bom. Vocês ganharam, foi um jogão. O Bernalinho tem trocado as posições, como eu falei. Por exemplo, agora nesse terceiro sete, está jogando de ponta praticamente a Ana Moser e a Virna, de meio e de Ana Paula. E a Ilma está cruzando com a levantadora. Ou seja, a Ilma já fez o papel da Ana Moser e vice-versa. A Virna também. Quer dizer, esses jogos servem para que o Bernalinho realmente acerte, realmente, a posição de cada jogadora. Quantas seleções participam desse Grand Prix, professor Paulo Russo? Pronto, esse Grand Prix participaram 12 equipes. 12. Quantas delas virão ao Mundial? 11, 11. Só não virá pra cá a China Taipei. As demais equipes virão, juntaram juntamente com a Ucrânia, que não foi no Grand Prix. A Tcheca Slováquia. Não, a Tcheca. Não a Slováquia. Só a República Tcheca. Quênia. Romênia. Aí o Brasil começou a imprimir um jogo, porque o Bernardo começou a mesclar. Uma hora eu botava a Virna e tirava. Eu botava a Leila. A Leila tinha que jogar na ponta. Aí ficava com aquela cara amarrada, mas jogava. Aí fute aqui pro meio. Tipo assim, o Bernardo rodava. Um lance de rara beleza plástica e mais uma vez a ida com a sua eficiência ali pelo meio da rede Álvaro José, 10 a 7 para o Brasil. De fato, com a direção do Bernardinho aí entrando a Janina pra reforçar o bloqueio, tentar fazer esse ponto de bloqueio e essa aí da Fernanda Venturini, o Brasil do Bernardinho é um outro time, já conseguiu vitórias significativas diante da Rússia, diante da China. E o fundamental de tudo, ao que tudo indica, nós vamos ter mesmo uma decisão do Campeonato Mundial, caso não haja nenhum tropeço, nada inesperado, entre Brasil e Cuba, são hoje as melhores equipes do mundo. E o Brasil, ao manter esse ritmo de velocidade, pode, conforme você frisou, Marta, chegar ao ponto mais alto do pódio no Mundial. E a Janina já disse ao que veio, né? Ela entrou pra fazer essa passagem na rede pra aumentar a estatura, no lugar da levantadora Fernanda Venturini, fez esse bloqueio espetacular e faz esse outro. Então, pra jogadoras, de repente, você acha que poderia ser mais difícil? Eu acho que pra levantadora era mais gostoso, porque, assim, além de você já ter um repertório vasto, você poderia trabalhar outras bolas nas mesmas posições. É, mas tô dizendo, a Leila, ela vai muito melhor na saída do que na entrada, que a bola dela na ponta tem que ser muito precisa pra casa da canhota, né? Então, o que é hábito, é muito mais fácil de você fazer. Sim. Então, levantar pra Márcia Fu 300 mil vezes, lógico que vai ficar fácil. Foi a Ana Paula, da Rede Brasileira. Bola fácil para o Brasil. A saída de rede fatal, a jogada para a Márcia Fu. A característica dela, enfia a mão direita na bola e mata o ponto para o Brasil. É, e essa bola aí, a Fernanda e a Márcia Fu se entendem muito bem, porque vem desde os tempos da sadia, quando as duas jogadoras combinavam. Mais um contra-ataque. Pra Ida, pra Ana Moser, mas tô dizendo, quando muda, né, até você adaptar, como um novo hábito, você demora 21 dias pra você adquirir um novo hábito. Então, aí, é mais difícil, mas não é impossível. E aí, o que acontece, Cuba, na primeira fase, Cuba fez nove jogos, ganhou os nove, perdeu apenas 4x7. O Brasil, não é que oscilou, mas aquela coisa, foi ganhando corpo, né, foi ganhando corpo. Essas lesões aí, tinham milhares de lesões que eram, igual você falou, eram tendinites, era o joelho da Mose, que aí tinha que revezar, um jogo vai jogar, o outro não vai. Então, mas nada que tirasse, assim, a seleção foi com foco grande e vocês foram tomando esse corpo todo. Pras fases finais, a China já tava classificada, o Japão e Cuba. Então, acho que o foco principal, assim, era Cuba. E os Estados Unidos também tinham um jogo que era meio amarrado com vocês, assim, porque eu acho que elas eram muito táticas, muito técnicas. como você já falou pra gente, que o Bernardo sempre te deu liberdade pra criar, como é que era a estratégia, Fernanda, no meio de um jogo, você conseguia ter essa leitura de, olha, eu acho que tá vindo mais pra cá, eu acho que eu posso puxar mais com as jogadoras, como funciona isso pra você? Não, eu acho que isso é natural, né, você vai fazendo uma jogada, aí você tá vendo que o time já tá pegando essa jogada, tem que mudar. E o Bernardo ajudava muito isso, e agora muda, a gente começa pelas pontas, mas agora volta pra saída. Então, assim, era uma coisa que a gente se dava bem, assim, ele ajudava muito nesse sentido, que você, quando tá indo bem, tá indo bem, Fernanda, não perrou aí no meio, para de usar o meio, usa a saída. Então, isso é natural, né, você vai sentindo, se o time não tá virando, não tá, você tem que mudar a estratégia, isso é na vida, né, se não tá indo bem aqui, tem que mudar. Não adianta você ficar insistindo no erro, uma coisa que não dá certo. Tudo pra você com o apito final, com tudo que você tem direito, os jogos do Brasil, as duas chaves, em Atenas e Salonica, uma grande equipe da Rede Bandeirantes, sob o comando do Luciano. Assim, eu acho que vocês aprenderam a jogar contra as orientais, a Ana Moza falou pra mim que, ela falou assim, Marquinhos, a gente, quando a gente tava no 100% mesmo, a gente não perdia para as orientais. Era cansaço, cansaço, tirava, fazia a gente perder de vez em quando pra elas, porque assim, a gente jogava na China, com a China, com aquelas pessoas batendo aquilo na nossa cabeça, o jogo inteiro, uma hora cansa. É verdade. Mas ela falou assim, a gente, quando tava inteira, a gente ganhou de todo mundo. Tudo, assim, é porque, aí quando chegou aquele jogo ali, e na véspera, a Torres falou assim, vai ser um jogo muito difícil, mas eu acredito na potência da nossa equipe, porque nós temos a maior força física. E na época você tinha falado que elas têm a maior força física, mas nós temos a técnica que pode fazer diferença, que é um jogo que você vai precisar. Então, acabou que foi um jogo que vocês ganharam no 3x2, no sacrifício, no suor. Uma bolinha que você agacha, vai voltar lá para a Ana Moser e dá aquela coisa. É só fazer, é só fazer, é só fazer. Ana Moser, fez a Ana Moser. 15 para o Brasil, 13 para Cuba, fantástico. Quando terminou ali, é ali que começa o Brasil e Cuba. O que que, o que te passou na sua cabeça? Ah, o que que acontece? Desde que o Bernardo chegou na seleção, né, eu acho que, nós temos, o que que nós vamos fazer aqui? Nós temos que ganhar de Cuba. Porque Cuba era o bicho papão, né? O grande obstáculo do vôlei feminino do Brasil tem sido ultimamente Cuba, principalmente a força dela. Com musculação, o Brasil pode superá-la? É, isso é um trabalho que a gente tem que fazer há muito tempo. Você pode ter certeza que não apenas o Brasil, Cuba ou o Brasil, mas muitas outras equipes aparecerão mais fortes do que vinham se mostrando nos anos anteriores. Então, na época, a gente treinava só para jogar com Cuba, jogar com Cuba, jogar com Cuba, eu treinava com os meninos ajudando lá na Urca, jogar com Cuba, braço, tinha que saltar mais, começamos a malhar mais forte com o Zé Inácio, correr. Naquela época, corria-se muito, né, tanto é que a maioria tem o joelho estourado, de corrida, então, subir plinto, fazia muita musculação, para tentar ficar mais forte, porque elas normalmente já são muito fortes. Sim. Mas depois, lá atrás, a gente viu os vídeos delas malhando também, aquele agachamento, com aquele peso gigante, né? Sim. Então, assim, a gente só poderia jogar com Cuba se a gente ficasse mais forte, mais rápido, mais inteligente, mais tudo, né? Essa era a tática do Bernardo, então, é ali que ele estava já conhecendo, né? Então, a gente foi melhorando aos poucos, melhorando aos poucos, né? Mas a gente paga o posto de parado de jogar, todo mundo está sofrendo, porque realmente era meio que inconsequente, né? Essa coisa de corrida, de malhação, né? Hoje em dia, não. Hoje você vê, as meninas fazem um circuitinho na quadra, ninguém vai mais para a pista, para correr, ninguém fica subindo na arquibancada. Hoje mudou muito a parte física, né? E todo mundo sempre falou que o Brasil treinou mais. A Ana Flávia me contou que ela jogou na Itália com a Lamping. E que na época que ela jogou com a Lamping, ela falou assim, Marquinhos, eu continuei com a mesma qualidade técnica que eu tinha, só que tinha uns dias que a Lamping falava assim, hoje não vai ter treino. E eu era muito condicionada a treinar. Então, ela falou que treinou escondido alguma coisa. Teve um dia que a Lamping falou assim, Ana Flávia, eu falei que hoje você vai descansar. Aí ela começou a fazer a filosofia da Lamping e funcionou. E ela se assustou, ela falou assim, quer dizer, então, existem meios diferentes e métodos para escolas diferentes, né? Tem, com certeza. A China não era o time mais forte, mas era o time mais técnico, o time mais rápido, né? Então, é assim, aquela época fisicamente fazia diferença, né? Mas estou dizendo, a China chegou, chegou. Mas são dois tipos de escola. Porque elas defendiam, as cubanas vinham, elas tentam um bola para cima, né? Era incrível. Então, esse jogo, eu acho que China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, é feio depois. Sim. Era assim, potência e Cuba, na nossa época, eram esses quatro times que... Que estavam ali brigando na ponta. E eu vou perguntar sobre a Rússia, porque assim, como é que o Carpó conseguiu uma... Tipo, e o Tchanco, que era a Smirnova? Isso. A Batutina, que batia muito forte. Aí tinha a Artamanova, a Tchanco, que era diferenciada porque ela batia só China e ela virava linda de ver jogar. A Odianco também, que só batia, batia qualquer bola também. Que para mim foi a... A Odianco e a Irina eram muito amigas, né? Elas duas jogavam muito. E assim, a gente falava que era um show de pancada para tudo que é lado. Cansava demais, Fê, jogar. Jogar com Cuba. Dava medo, às vezes, de contar com o bloqueio que ia passar bola. Jogar com a Rússia era porque elas eram muito grandes, né? Então você tinha que saltar. Era tipo jogar com Cuba. Era fisicamente um jogo cansativo. Picadinha ali que a Márcia Fu consertou na pingada com a mão esquerda, porque ela vinha chegando fora do tempo da bola, né? Perna. Olha o esforço da Verda. Você tinha que estar descansada para poder saltar mais, né? Bater mais forte. Era uma coisa meio física, né? Um jogo físico. Mas elas penavam com você também levantando, coitada. Uma pulava de um lado, uma pulava do outro. A Godina, coitada. O Carpal dava aqueles gritos. Ela era alta, mas parecia que ela ficava baixinha. Ela fazia uma cara de bebechorão. Nossa, eu pegava no pé da Godina, era muito doida. Ela fazia uma carinha assim, né? E fazia de que chorar. Parecia filha, né? Parecia filha do Carpal. Aqui foi antes do jogo. O Bernardo falando sobre a filosofia de já sabe como vencer. Porque ele estudou minimedicamente todos os detalhes. Hoje a gente tem esse scout que passa tudo, né? Tudo. Assim, você sentou, tem até o comportamento que a pessoa não vinte a tanto. Se bobear, é, se bobear tem mesmo. Falando que a pessoa tem força no pensamento. O que que o Bernardo passava pra vocês? Ele falava assim, ele falava, ó, gente, contra o jogo tal, tem isso, tem aquele outro. Já usava alguma coisa parecida? Ah, não sei em que época que entrou, mas entrou psicólogo, né? Pra ajudar, né? E aqui, ó. Ai, eu e a Ana Paula, gente. Olha o detalhe do biquíni. As musas da época. Aqui na época saiu, ó. As musas da geração de 80, que era Isabel. Olha isso. A Dulce, Tom. Olha a Dulce, Vera, Isabel, Ida, eu e a Ana Paula. Olha lá que legal. Tem uma coisa que, eu acho que mudou bastante. Lá nessa época, toda reportagem, alguma coisa que chamavam, sempre tinha que tocar nesse papo de musa, de perna. É. E eu acho legal de ver hoje em dia que, assim, a gente consegue concentrar, falar assim, ah, vamos supor, a jogadora tal é boa, é habilidosa por causa disso, disso, daquele outro, incomodava, porque tinha que jogar com suquinizinho, uma blusa grande com suquine pequeno. Então, às vezes, o pessoal falava assim, nossa, mas vocês têm aquelas pernas, como se vocês fossem culpadas por terem corpos por trás. Mas eu tô aqui jogando voleibol, então eu quero que me apreciem como jogadora, quero que olhe a equipe como a força do vôlei feminino mundialmente, não como se é bonita, se é feia, com outras qualidades que não interessam. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, e que levanta e que ataca. Que me perdoe, poeta, mas no esporte é uma outra beleza que é fundamental. Elas podem não ser as garotas do fantástico, mas são garotas fantásticas. É, e acaba que a pessoa não olha o que é a sua profissão. Era diferente, não sei te explicar, mas era diferente naquela época, era, acho que pela sunga, né, pela que a gente usava, né, ficava aquele bumbum mais assim de fora, né, era outra época, não dá pra comparar a época nossa com a época de hoje, não tem nada, não dá pra comparar em nada. Vocês trouxeram a medalha, que foi a primeira medalha do Grand Prix, você ainda ia ganhar mais dois, mas assim, você ganhou o primeiro da história do país, né, e o primeiro no Dream Team, que são os dois troféus maravilhosos. Marcia Fu tá com, a gente tem a foto pra mostrar você e Marcia Fu no pódio, rindo a beça, que ela tava sempre com você no pódio, então, essa aí dividiu vários e marcou, é histórico, é sensacional, e depois vocês jogaram contra o Japão. No último jogo, a seleção enfrentou o time do Japão. O Grand Prix reuniu as quatro melhores equipes do planeta e o Brasil já havia passado pelo favoritismo de Cuba e pela China. As japonesas não ofereceram muita resistência à determinação das brasileiras. Foi uma vitória de 3 a 1, parciais de 15 a 9, 11 a 15, 15 a 8 e 15 a 7. No último ponto, um erro do ataque japonês. Depois, só festa e emoção das garotas brasileiras, as campeãs do Grand Prix Mundial. As jogadoras brasileiras ganharam quatro dos sete prêmios individuais do Grand Prix. Marcia Fu foi a melhor no bloqueio. Ilma, a melhor na defesa. Fernanda Venturini ganhou dois prêmios. Foi a melhor levantadora e a melhor jogadora da competição. Jogadora do Grande Prêmio. Deu aquela folga, Fê, de pensar assim, caraca, eu acho que no dia seguinte vocês devem ter levantado assim, como se vocês tivessem tomado uma pancada no corpo, né? O dia seguinte era banheiro, era piscina, era uma coisa bem light pra recuperar. Porque o Japão já não é força, era trabalho mental, que você tinha que ficar com paciência, né? Não querer enfrentar o bloqueio, joga pra lá, volta, joga, vai. Então era um jogo, enquanto um é físico, o outro é mental. Então eram duas escolas totalmente diferentes. A última coisa pra gente falar, porque todo mundo pede, mas a gente fala, tem que falar sobre isso. Aí você marcou, 94, começou a marcar por causa das suas segundas. Ou você larga na 2, ou você larga na 4, ou você larga no meio, olho na nuca. Você olhava, você pensava, porque eu digo assim, Fê, às vezes você pode olhar pro jogo e falar assim, hum, fulana tá no saque, se eu largar aqui ou não. De suas lá e você fazia assim, por quê? Não, eu tinha isso. A pessoa tá sacando, às vezes a levantadora saca lá de trás, aí ela vai chegar. Então assim, tinha esse pensamento, mas na Rússia não adiantava se largar pra 3, pra 6, você tinha que largar pros lados, por causa do sistema de defesa delas. Então assim, você tinha que, agora quando você, eu subia, eu já sei se a menina tá ali, se ela não tá ali, não sei o que, então eu tinha essa percepção, o levantador ele trabalha, eu sei que aqui tem uma bicicleta, eu sei que aqui tem não sei o que, você entendeu? Então assim, eu consigo, parece que você abre o seu campo de visão. E isso que é incrível, porque todo mundo fala, pergunta, mas quando tiver que ela se ela tem onda na nuca, eu falo assim, gente, se ela tivesse onda na nuca, a gente ia saber, né? Aqui estão os troféus, tá? O do Grand Prix, da melhor levantadora, e o da Most Volleyball Player, que é a jogadora mais valiosa da competição. Lindos! Maravilhosos! E a gente não pode esquecer de dizer que sigam o canal, deixem o like, e aqui embaixo escrevam sobre as competições que vocês gostariam de saber, que a gente, nos próximos programas, nós podemos trazer, tá bom? Muito obrigado! Beijo! Tchau, tchau!